Fala pessoal, aqui é o Kuro, seja o mínimo de mais um vídeo, estamos aqui hoje galera no Crashlands, continuando aqui a nossa jornada em busca de salvação e agora a gente também quer matar o Ryugu do Cu, que ele matou o Buu, o irmão do nosso amiguinho aqui. Tô de cara. Galera, eu fiquei triste naquele episódio, sério, acho que deu pra ver a minha reação, que eu realmente fiquei triste. Então galera, bora lá ver o que... Abre o porta. Vamos ver o que a gente precisa fazer agora. Quests. O Craft Contract. Tá, eu preciso... Pera aí galera, eu vou ler direitinho isso aqui e eu já venho, tá? Porque é complicado ler isso aqui tudo no vídeo, beleza? Então pera aí que eu vou ler. Tá galera, pelo que eu consegui entender, a gente agora precisa fazer uma coisa pra levar pra vó do Buu e do... Qual que é o nome desse bicho aqui? Deixa eu ver o nome dele. E do Durn, pra ela saber o que aconteceu com o Buu, né? E pelo que eu entendi, a gente precisa pegar agora pedaços daquelas pedras enormes que a gente não conseguia quebrar. Porque agora o Buu nos deu um item que agora a gente vai fazer picaretas mais fortes. Então galera, bora voltar pra casa e ver o que a gente pode fazer. Vamos voltar pra casa. Teleporte! Pichu! Beleza, chegamos em casa. Precisamos de madeira e 27 daquelas pedaços de pedra. Vamos ver onde a gente pode fazer essa picareta, beleza? Aqui. Piquex, tirum, piquex. Beleza, então... Vamos fazê-la. Ah não. Não, não é essa aqui. Pera aí. Onde que é o inventário mesmo? R, né? Beleza, essa picareta eu já tenho. Preciso fazer... Ué, como é que eu faço isso aqui então? Hum, hum, hum. Preciso dar um jeito de quebrar aquilo ali, galera. Vamos ver. Tá, acho que a gente consegue quebrar as flatstone com as picaretas que a gente tem. Vamos lá. Ah, é verdade, galera. Verdade. Desculpa, foi um erro meu. A gente descobriu como fazer a picareta no último episódio por causa que o Buu nos deu a receita. E agora a gente consegue quebrar aquelas pedras. Então, bora lá. A gente precisa de 29 madeiras e 0, 20... 0, 27, não. E 27 pedras. Vamos só achar uma pedra aqui. Quero ver como é que ela quebra. Quero mostrar pra vocês. Cadê as pedras? Galera, o problema é achar pedra aqui. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Não tem nada de pedra. Cadê as pedras? 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 Cadê as pedras? Cadê as pedras? Pedra? Mas, meu Deus, galera. Cadê pedra? Pera aí, galera. Vou achar uma pedra aqui e eu já vejo. Tá, galera. Eu achei uma pedra aqui. Ela tava extremamente, assim, exatamente do lado aqui da Pua Pua, que é a aldeia desses bichinhos aqui. Então, bora lá ver. Vocês podem ver que eu já quase peguei todas as madeiras que a gente precisava também. Só preciso das pedras. Vamos ver aqui quantas pedras vem de uma dessas. Tá, pera aí. Eu vou ter que achar 27 dessas, porque só veio uma, galera. Ferrou. Nossa, galera. Ferrou. Tamo ferrado. Quero ver como é que eu vou achar tanta pedra assim. Vamos pegar madeira. Já temos o total de madeira. Agora só falta pedra, galera. O problema vai ser achar pedra. Vixe. Não sei nem onde tem, porque foi a primeira que eu achei. A única que eu achei até agora. Eu tô andando há um tempão já. Vixe. Vixe. Achei outra. Vamos lá pegar essa aqui. Aí, pegamos duas. Vamos achar mais pedras. Então, galera. É o seguinte. Eu vou achar todas as pedras que a gente precisa pra fazer o presente da vó dos cabritinhos. E eu já volto, beleza? Pra não ficar fazendo vocês verem eu correr atrás de pedra e não retardado, cruzando o mapa aqui. Porque não é legal achar. Tá bom? Então eu vou dar um corte aqui. Quando eu terminar, eu volto. Galera, achamos o bioma das pedras. Pelo jeito, parece que elas aparecem mais nessas áreas aqui pedregosas, né? Vocês podem ver que minha língua tá um pouco travada hoje pra falar. Toda hora eu tô me enrolando. Então acho que aqui já tem o bastante, né? Olha lá. Tem mais lá em cima. Não, já tem o bastante aqui, galera. Vamos pegar tudo isso aqui pra gente poder fazer o que é o nosso item. Vamos lá. Pega aqui. Vamos quebrando. Vamos quebrando. Vamos quebrando. Beleza, galera. Pegamos tudo de pedra que a gente precisava e agora a gente vai poder craftar o nosso item. Então vamos lá pra nossa casa. Vocês podem ver que eu andei pra caramba, né? Eu tava aqui quando eu tava falando com vocês. Vem aqui. Você é aqui. Parei aqui. Pelo menos aqui a gente sabe que tem pedra. E ali tá a localização da casa da vovó. Vovó, vovó o quê? Vovó de manis, alguma coisa assim. Então bora lá. Chegar na casa e craftar o nosso item. Vamos chegar aqui. Onde que craftar isso? Isso aqui? Stoneshaper. É. Vamos lá. Beauty. Stoneshaper. 5, 6, 4, 3, 2, 1 e 0. Beleza. Pegamos. Olha lá, olha lá, olha lá. Fizemos um, galera. Isso aqui é outra station. Entendi. Isso aqui é uma station de trabalho também. Vai fazer itens melhores. Então bora lá. Back. Vamos colocar essa station no chão. Como que era? W. Aqui. Aqui onde tá a juice box. Tem uma plaquinha. Tem flores. Eu não consigo plantar essa árvore aqui de algum motivo. E aqui nós temos nossa nova estação de trabalho. Vamos ver o que a gente precisa fazer. Temos um capacete. Uma chest plate. Que isso? Ah, é. Isso aqui é ser muito se a gente matar aquele vagalume louco lá. Vixe, ferrou então. Beleza. Fizemos o Gunter Flying. Não. Fizemos o Gunter Flying. Fizemos ali a nossa station. E agora, galera? A gente precisa fazer o quê? Eu vou rever as nossas quests. Ah, eu preciso fazer um pote de sunshrooms. Beleza. Vou fazer um pote. Precisamos de três e... Ai, oito pedras. Tá bom. Os cogumelos são fáceis de achar que eu... Eu tinha bastante, só que eu acabei comendo bastante eles também, né? Então bora lá. Precisamos de... Quantas pedras? Vamos... Esqueci de dar track. Acho que são oito pedras e... Três cogumelos. Vamos ver aqui. Corre aqui. Vamos lá. Track. Galera, como é normal do jogo, eu apertei track e ele simplesmente minimizou sozinho de novo, como ele sempre faz. Eu não sei. Ele tá com um problema que... Ele adora fazer isso. Nossa senhora, isso dá uma raiva. Tá no meio da gravação? Deve ficar cortando teu vídeo. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o action para de gravar se você minimiza o jogo. Ai, que raiva. Tá, bora lá. Vamos achar os cogumelos. Os cogumelos. Onde que eu não sei, mas onde eu acho. Onde que eu acho esses cogumelos. E precisamos de pedra. Pedra, pedra. Hum, hum. Estamos correndo aqui. Cadê esses cogumelos, galera? Cogumelos, cogumelos. Galera, realmente eu não sei mais onde eu acho esses cogumelos. Eu lembro que eu peguei... Eu simplesmente tinha visto no chão, assim, e eu peguei. O problema é achar agora, porque aqui só tem essas plantinhas. Será que tem outro bioma? Vamos ver. Vamos para... Vamos para... Hum... Aqui. Vamos ver se tem nesse bioma aqui os cogumelos que a gente precisa. Savana. Estamos na savana. Na savana dos Wompte em busca do cogumelo. Coi, 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 coi. Tá, achamos um cogumelo. Precisamos de mais um. O que que tá me atacando, cara? Sai daqui. Urra, tá achando o quê? Tá achando que é a festa aqui? Já mato de vocês, hein? Ah, tá achando o quê, mano? Só preciso de cogumelo. Deixa eu catar o cogumelo aqui. Eu não tô achando. Só achei um. Só achei um. Vamos pegar mais um cogumelo. Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Cadê os cogumelos? Nossa, mas tá difícil de achar os itens nesse jogo, né? Olha, o que que se tem aqui? Galera, eu sei que dá pra gente fazer ponte. Então, bora lá. Tem alguma coisa pra colocar no chão? Chão. Temos um chão aqui. Aí, fizemos uma ponte, né? Que isso? Um artefato místico. Que isso? Uhum. Ah, isso é uma tocha, galera. Hum... Então vamos só tirar o chão aqui. Tira o chão. Tiramos o chão. Vamos lá ver o que é isso. Olha, galera. É um crystal flare. É uma tocha. Ela vai iluminar meu caminho durante a noite pra não ser sozinha. Não tem medo do escuro. Então tudo bem. Vamos lá. Galera, eu tava andando aqui pelo mapa. Eu já tinha achado o nosso cogumelo. Achamos um quarto e um quinto aqui. E olha o que eu achei. Eu achei um totem. Ruínas aqui. E eu achei um baú. Vamos abrir esse baú. Nossa senhora. Tava cheio de coisa. Meu Deus. Log tree. Tá. Tava cheio de... De... Como é que eu posso dizer pra vocês? Cheio de granada. Simplesmente cheio de granada. Uma coisa interessante, né, galera? Vamos pegar o nosso cogumelo aqui. Vejam que faltam só mais quatro pedras. Falta achar as pedras, beleza? Então eu vou pegar essas pedras. Chegar em casa. Fazer o potinho de cogumelo que a gente precisa. E daí eu volto pra gente ir na jornada até a casa da avó dos cabritinhos. Então é isso. Até lá. Chegamos em casa, galera. Vocês podem ver que eu já peguei bastante coisa. Peguei até mais que precisava. Aproveitando aqui. E eu queria mostrar pra vocês, antes de tudo. Essa tochinha bonitinha que a gente tá aqui. A tochinha do poder. Que nós tá usando pra iluminar nosso caminho. Pra nós não se perder nessa escuridão. Então bora lá fazer o pote de cogumelo. Pra entregar... Entregar... Entregar para a avó dos cabritos. Yuki. Vai lá. Em alguns segundos vai terminar. Quatro. Três. Dois. Um. Zero. Beleza. Back. Então galera, nós já temos o potinho deles. Vamos pegar aqui. O que é isso? Ah, eu não peguei. Que burro. Peguei. Beleza. E agora a gente vai até a casa da avó deles. Que é longe pra caramba. Longe pra cacete. Meu Deus do céu. Mas é muito longe essa casa dessa avó, gente do céu. Mas bora lá. Vamos. Vamos lá pra casa da avó deles. E quando a gente estiver chegando perto, eu vou voltar aqui com vocês. Beleza? Bem galera, eu voltei aqui que a gente já tá se aproximando da casa da avó Dames. Acho que é Dames. De Names. Alguma coisa assim. Começa com D, o nome da mulher, né? Então tamo se aproximando da casa dela também. Bem pertinho mesmo. Só tô bugando aqui que eu tô tentando passar. Ela tá me atacando e por quê, mano? Não mexeu com você não. Me deixa quieto. Me deixa quieto. Já tem mato. Tão chegando lá na casinha dela. Ela, pelo jeito, adora mato, né? Tem um telepede aqui. Peraí, que coisa é aquela ali? Olha o tamanho daquele bicho. Ele tá brilhando aí. Tô até com medo. Vou sair de perto. Vai que me alcança daqui, né? Então, galera, acho que a gente tá chegando. Mais alguns passos. É pra tá bem do lado, assim. Cadê? Aí, chegamos, galera. Chegamos na casa da vovó. Grandami. Grandmamis. Ah, na casa da grandmamis. Da vovós. Vamos conversar com a vovó. Olha, tem plantinhas. Uma casinha bonitinha. É... Olá, é... Olá, florzinha. Não sei o que. E caixa de metal falante. Que fofinha. Vocês querem comer um pouco de peixe? É... Não, vocês querem... É, peixe. Pescar é bom em volta desses lugares. Por aqui, por essas áreas aqui. Vovó, é... Nós estamos aqui, é... Atualmente, pra... Diga. Eu tenho um... Um neto que adora é... Conhecer... É... Coisas, pessoas como você. Ele correu é pra... Nossa, Derny. Derny, Derny. Galera, tá difícil traduzir aqui. Pra vocês, meu inglês não é um dos melhores. Ah, eu... Eu acredito que ele... Deixa eu logar aqui. Ah, é como se ele estivesse me visitando. Eu gostaria tanto que ele viesse. Ah, ela tá falando que ele gostaria que ele visitasse ela. Vixe. É... Me desculpe, vovó, mas... O Brew foi embora. A cabeça flutuante e o régo do cu matou ele. Que? Isso não é possível. Flora... Isso não é possível. O Brew está morto. E alguém é... Alguém deveria estar aqui segurando sua raiz junto com o símbolo de sua vida. Bem, desculpe, mas nós estamos com isso. Oh, meu. Ele morreu ajudando os outros, vovó. Aham... Liro... Liro... Pequeno Brew. Bem a cara dele, pelo que eu tô entendendo aqui. Sempre colocando os outros... É... O que os outros querem antes. Muito obrigado por me dar isso. Eu estou te devendo um favor. É... Eu estou te devendo um favor em meu nome e da minha família. Um favor? Qualquer coisa vai precisar... Qualquer coisa vai se precisar, Flory. É o nome... Nossa, os nomes foram... A gente é uma florzinha, gente. Qualquer coisa que possa me ajudar a celebrar a vida... Diálogos inúteis que eu não vou ficar trazendo, que é difícil. Vovó, nós precisamos de bateria. Você sabe onde achar uma? É... Eu não sou... Tecnologia não é a melhor coisa que eu sei, mas é meu... Meu velho amigo, é... Frame Gran... É... Meu nome é... Meu velho amigo Gran... Tem um laboratório a uma boa distância daqui. Ele com certeza vai conseguir te ajudar a achar uma dessas. Mas seja... Mas tenha cuidado. Agora eu preciso de um momento para pensar no Burn. Essa cabeça flutuante... É... Essa cabeça flutuante fez algo de muito errado. Eu não posso deixar isso impune. Do Grans Laboratório Então vamos para o laboratório de Grans Onde foi esse laboratório Vamos ver aqui Dá pra ver no mapa Grans Laboratório Nossa senhora Tá, teletransportei Então a gente tá do lado do laboratório dele Então no próximo episódio A gente vai até o laboratório dele Pegar algumas baterias Para poder continuar trabalhando Para a gente conseguir sair desse planeta Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal E é isso, Kuro falando e eu vou vazar Tchau